Chegou, negão! Ih, que lindo! Quase não dá pra ver a criança, escuta a roupa! Estrelinha! Oi, pessoal! Não, obrigada! Só o grinho, só o grinho! Só uma lágrima! Só a lágrima! Faz aqui, então, ó, a pintinha! Aí, ó! A bigoda! Agora você faz ninguém! Faz ninguém! Faz ninguém! O olho é perigoso! Nariz, nariz! Aqui, ó! Não! Aqui tá bom, não! A bolinha preta! Eu não quero mais a bolinha preta! Relâmpa, bate! Cifrãozinho! Ó, relâmpio! Relâmpa do macuinho! Vai lá ver como é que ficou! Praticamente o David Bowie! Homem! Mó tambor, mano! Tá comendo aí, Marquinhos! Ei, Marquinhos! Tá comendo aí, Marquinhos! Joinhas! Eu tô esperando a hora de cortar o bolo, mano! Caralho, mano! Você é marreta, mano!